A minha próxima convidada percorria as ruas de Lisboa quando ficou surpresa, de repente, ao perceber que as suas composições estavam a ser divulgadas pela cidade. Isto em grafite. Ela apresentou-nos esta noite um tema extraordinário, chama-se Gostozinho. É a do EP que tem também o seu nome. Boa noite, Madu, bem-vinda. Boa noite, Davido, obrigada. A reação é essa, está a passear nas ruas da cidade e de repente vê frases suas, da sua autoria, grafitadas nas paredes. É uma grande loucura, porque eu sou artista independente, sou do Nordeste do Brasil, estou aqui há quatro anos, então você não sabe até onde sua música chega. E eu gosto de andar pelas ruas e ler, tem vários grafites, várias peciações. E aí um dia eu fui ler e era uma música minha, eu falei, nossa... Isto foi no bairro da Graça, não foi? Foi no bairro da Graça. No bairro típico português, ainda possível. É, exato, e tipo, alguém está realmente ouvindo, alguém gosta do que eu faço, não é? Faz-lhe sentir que, ok, este foi o caminho certo, estava certa quando se de fazer música. Eu já sabia, assim, desde pequena, na verdade. É uma certeza que está ali dada nas paredes. Na minha vida também. E fazendo esta viagem e vivendo também o Nordeste do Brasil à distância, isso tem implicações na forma como faz a sua música? Traz outras influências também da sua vida agora aqui em Lisboa? Com certeza. Eu acho que ser do Nordeste me trouxe muita vontade de existir, não só por mim, mas pela minha família também. E fazer aquilo que você ama, e não só que ama, mas que você precisa, porque para a minha arte, no geral, eu preciso da arte para existir, assim. É a sua identidade? É a minha identidade. Ser a primeira artista da minha família também é uma grande experiência. Foi fácil desbravar esse caminho em família? Teve todo o apoio? Não, no começo não, hoje em dia é super. Hoje em dia eles apoiam muito, porque eu canto não só por mim, mas por muitas que não conseguiram cantar também antes. Este EP vai ter o seu nome, ou seja, é também, é o seu nome, é Amadu, está ali, está na capa, está no nome do EP e é artista. É quase como uma afirmação de identidade, ao colocar o seu nome no EP, é dizer, esta sou eu, preparem-se. Sim, é para as pessoas não esquecerem o meu nome, pouca gente me conhece, então aí vocês não esquecem mais. Eu acho que ninguém se vai esquecer. E esse EP é super importante para mim também, tem três músicas e um poema, e amanhã eu vou fazer um show, um lançamento, na Bota Anjos, às 9 da noite. Aqui em Lisboa? Aqui em Lisboa. Às 10 da noite? Às 10 da noite. Portanto, está em casa, vive em Lisboa, não tem nada que fazer amanhã, desparce-se. Pega no autocarro, o metro, o táxi, o que quiser, o seu carro, a bicicleta e vai ver Amadu cantar. Hoje tem aqui uma antecipação. Amanhã tem o espetáculo inteiro, não é assim, Amadu? Exatamente, várias músicas autorais. Hoje é só uma, mas é boa. Hoje é só para aquecer. É gostosinha? É gostosinha a música, eu prometo que é gostosinha. Então vamos aí, Amadu, o palco é seu, vamos escutá-la então. Obrigada.